Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff embarcou agora há pouco para a cidade de Ufar, na Rússia. Ela vai participar da Cúpula dos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro começa já amanhã. Desde a sua criação em 2009, o BRICS tem expandido suas atividades. O bloco abrange várias áreas como Agricultura, Ciência e Tecnologia, Cultura, Governança e Segurança da Internet, Previdência Social, Propriedade Intelectual, Saúde e Turismo. Entre as principais decisões está a criação do novo Banco de Desenvolvimento com capital de 100 bilhões de dólares, que podem ser usados para o financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em economias emergentes e países em desenvolvimento. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, anuncia nesta terça-feira, aqui em Brasília, novas medidas de regulação, fiscalização e sanção para evitar o uso e comércio irregular de órteses e próteses. Leandro Alarcon, direto do Planalto.